Salve pessoal, aqui é o Arcanjo Gamer e hoje a gente vai jogar uma partida de Clash Royale e eu quero mostrar para vocês qual arena que eu estou, já vou abrir e vou mostrar o meu deck esse é meu deck, eu gosto de usar mais a Pekka e o Príncipe, porque eles me ajudam muito na parte então já vamos começar aqui uma partidinha, sem enrolação, aqui o parquinho da Pekka eu tenho uma estratégia para ele atacar primeiro, para ver se tem um recurso para calteirar ele tem, vai, coloca mais um, eu sei que você vai colocar você vai colocar sua esqueleto não vai colocar só os Globes lances, vai lançar mais um então aqui, né, vou tentar com aqui para dar, girar de boa, só para girar aqui coloca o esqueleto, para defender agora é a hora de atacar bora lá bora, 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 carrega, 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 que eu já vou fazer um combo na hora que chega no 9, eu já ataco 9 boa, vai boa aí pelo menos o nosso dragão superfírito dá para atacar um pouco ai, merda que bosta, cara o cara só chegou matou tô até triste tô até triste, velho, o cara só deu um toquezinho tô até agulou agora colocar os bichinhos, né só para dar um combo esse cara chato, hein ele vai ficar direito mas que ele não nasceu alguma coisa com o tênis do esqueleto não tem como mais ah, cagado eu gosto de amar essa carta aqui, ó de um suspiro espera o esqueleto passar bosta vai vai e vai tem um suspirinho ah, atacar errado dragão filho da mãe da baby melhor isso tá bom aqui, né já sei como defender eu acho que o cara já tá desistindo não, não tá tá distraído com o meu já não nossa, cagado aqui bora com aquele, bora com aquele bora com aquele, bora com aquele caramba eu fico da polícia ai, venceu, véi ah não ah não ai, eu tô boiando aqui pensei que já tava no último não vou ligar pra ele não vou ligar não vou ligar não vou ligar então vou atacar depois aqui ele tinha vencido cara então porque eu tô boiando essa partida aqui banho não banho não banho não banho não banho é ruim banho é ruim aí, bubo, bull Mau mata, mata, mata mal porque,pper mata, mata filha lima, mata ninla vai pega mais um, mais um, mais um oia vencemos daqui a pouco a gente já vai pra outra arena Esse deck aqui Tô cuidando com ele, fiz ele Peguei uns exemplos aí Coloquei só as cartas que eu gosto de usar E tá bom, falta quantos? É 1400, né? Tá 1400 Vamos ver, ó O Cunha, bora lá Vai, lança Lança, lança, não tô com pressa Não tô com pressa, não estou com pressa Não estou com pressa Para, ah, filho da polícia Aqui E aqui Mata, mata Ai, merda, passou direito Só não bate Bate nele um pouquinho Eu vou tacar o cavaleiro por aqui Por essa aqui, não tem a peca Pro outro lado da peca Ai, mata Mata, mata Mata, mata, mata Boa Eu vou tacar aqui Porque ele vai Aí eu taco outra coisa pra cá Eu gosto de deixar Tudo assim Pra no finalzinho Uma só Eu já tô lá Destruindo as Nossa, o que? Primeiro eu tenho que fazer aqui Que ele vai tacar Já deixei tudo Quase a mesma coisa Aí depois eu só pego Uma A peca Eu penso que ele tá com o meu lado Vamos ver o que ele vai colocar agora Já chega Eu acho que ele vai esperar Então Eu vou dar uma estratégia Uma Não vou colocar Não vou colocar Não Agora sim Agora sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toma Já foi tudo Já foi tudo Acabei com o combo dele Ai, por pouco Vai 3 Aí, boa Spalna, 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 spalna Spalna Aí, spalna Ele sabe Alterar Só que agora eu tenho que fazer um combo diferente Eu vou pegar ele por trás Pra não atingir Mais fácil Aqui Vou dar aqui uma enganadinha Tchau Já era, né? Coloca, coloca, coloca Não, 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 não vai conseguir não Não vai conseguir, não vai conseguir Tá bom, vou colocar a P.E.K.K.A E o Zersto pra cá E o Bebê Dragão pra cá P.E.K.A P.E.K.A Distraí Salvando a gente Deixa eu ver Algumas coisas aqui Pera aí Deixa eu ver se tem alguma oferta legal aqui pra mais Olha Rapaz Queria essa fúria, velho Só que eu tô com pouco dinheiro Vou arranjar direto Pera aí Queria essa fúria Pera aí Vou abrir esse baú aqui do clã Abre Aí Ah, desbloquei Servos Vou usar Deixa eu ver se tá bom Deixa eu colocar o meu deck mesmo aqui Tá nem melhor aqui Tá Olha Já tô com 700 Deixa eu pegar aqui 18 Ai Cara Cara Mas que bosta Quer dizer De dinheiro Será que tem como Prestar Gente Eu não sei Eu só comecei esses dias Agora De novo Vamos lá Tá bom 9, 9, 9, 9, 9, 9 9 Aqui E aqui Porque se for jogar o esqueleto Já acaba com eles Borreita Nós Obrigado Só pra tirar um pouco desse dono Desse dragão A gente tá se achando demais Só porque é bebê Né Aqui Vou jogar mais um pouco Vamos aqui Vai ser fácil Matar esse cara aqui Mas vai dar um pouco de dano Também Primeiro dano deles Vamos usar aqui Pronto Matou O da mãe Mas vou esperar carregar Chegar no 10 Que eu já mandei Comigo O 10 Não vai dar Se o príncipe fosse Cartão 4 Então eu vou chegar aqui Vai, vai, vai Aqui Aqui Sabia que eu ia mandar isso Não vai na lá Merda Essa distrutura É só pra acabar Merda Vou ficar assim Porque eu tô muito agitado Quando eu comecei Tá bom Vou jogar um preco aqui Porque é forte Vai tirar 4 De dano Fúria? Pra que fúria? Não fica furioso não Fica calmo Relaxo Não fica furioso não Bora Bora Joga alguma coisa legal Não tão legal assim Espera carregar Porque agora Eu vou fazer Um ataque Só os mestres Que só os mestres jedais Conseguem fazer Ó O combo Tá ali Então Vou jogar aqui Sabia que eu ia fazer isso Então O meu Será que eu não vou precisar Essa coisa Porque vai Vai Não vai Sabe que vai morrer Essa merda vai Ok Vamos lá Vamos lá Aqui Bora Joga aqui Joga aqui Joga aqui Não vai morrer Não vai morrer Eu Eu perdi Praticamente Jogo perdido Perdi 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 O cara jogou como mestre Jedi Melhor do que eu Muito melhor Tô descontando Cade Tô jogando muito melhor do que eu Perdi Ah Eu dei Perdei Mas é perdendo Que se aprende Então tá Vai 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 Eita Vou doar Vou doar Pô Vamos do mesmo Pera aí Você doar Eu tô ganhando dinheiro Ai Você só pode doar Quatro cartas Não Pode doar mais Aqui Não pode Já doei Quero essa Fúria Só com oito Merda Cara Tô tão triste Vou jogar Uma vez Vem pra ganhar Aquele prêmio Ali Ó Pra conseguir Se ganhar Não tem jeito Uma carta Só pra Pera 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 Vou jogar Mais uma Só vou jogar Até abrir Aquele bolo Lá de cima Aí eu instro Aqui ó Tutorial Tutorial de como perder Acho que eu vou rápido Também Não quero Quero Tem vários tipos De como usando Esqueleto Esse negócio Porque o esqueleto Circula O dragão Mata tudo Mais rápido O esqueleto Vai matando Rápido Acho que esse cara Aí miolo Miolo Acho que ele Tá miolento Toma já Já toma Essa E o meu O meu Pesipo Encerra Não pode rolar Muito O cara lançou Se tem Que lançar É a lei Da física O cara Lançou Eu sei Calcular os Cangos E matou Matou Tudo Diz que os Cangos Deu errado Olha Estratégia Boa Espanou Ali O cara Já tá bravo Tá Tem que saber jogar Tem horas que você ganha Tem horas que você perde Infelizmente Quem ri por último Ri melhor Eu vou mandar Muito bem Vamos começar a jogar Não vou proteger Desse dragão Consegui Que minha torre Vai Eles vão Vão se enfrentar Ali Já distrei A peca Já era pequeno Como dele estragado Com certeza Miguel Arcanjo Estragando combos De Clash Royale Desde sempre Tá bom Filho da mãe Tá bom E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Boa Pra matar Já Pra matar Aquele combo Nelinho Ele vai jogar Alguma coisa Matar A peca Então Eu coloquei aqui Já concentrar o fogo Lá Não vai na bruxa Não vai na bruxa Matou Vencemos Finish Finish Finalmente Ah né Quem ri por último Morre melhor É Grisão Vai rir Mais uma partida Eu quero aquela fúria Velho Vai me ajudar muito Nos ataques Eu vou esperar Tá bom Eu levo o dano Aqui E aqui Tô sentando Qualquer Burra Toma Com o dele Destruído Vai matando Vai matando Vai matando Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Ah senhora Estou na água Estão aqui Esqueleto Quanto esqueleto Isso vai dar bom Não sei Saberemos isso No próximo episódio De Clash Royale Mentira Saberemos hoje mais Não Futo da mãe Tragou meu combo Joga já peca aqui Que eu não quero Quero deixar ele sozinho Com a torre Momentos de família Torre Torre príncipe Os dois são gigantes Estranho que a torre Parece ser do mesmo tamanho Que o príncipe Aqueles servos ali São uma bosta Vou deixar já Porque eu não gosto Não quero Perder meu tempo Então vai Ele serve Aqui ó Vou concentrar Mais aqui Ele achou que eu ia jogar Alguma carta Em diante Então aqui Já circula A torre Já circula A torre Por favor Já circula Mata 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 Ai Merda Ele vai jogar Alguma coisa Ah não jogou Gastou cheio de lixinho Gastou 6 Agora já era Por isso que eu gosto De destruir Vocês viram Agora ele jogou Mas a P.E.K.K. Já vai resolver Os casos Casos de famílias Os casos de famílias Os casos de famílias Caraca Se ele destruir Já era Já era Já era tudo Já era tudo Agora que é Se exigir Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ai filho da mãe Perdi Cara Não deu certo Vai Nossa Nossa Não Cara Nossa Velho De boa De boa De boa De boa De boa Eu não gosto De ficar bravo Com as pessoas Consegui duas cores Certinho Então vai Vamos ver o que Que tem pra nós Gema É Bom Ai Só falta 5 Para mim E o balão Agora sim Agora sim Vamos pegar Hoje já estou com mil Não vou precisar gastar Comprar fúria Eita Podemos agora Afirmar Que esse vídeo Foi muito Muito bem Eu vou criar um novo deck Né Eu vou criar um novo deck Rapidão aqui Vamos ver aqui O que eu vou tirar O que eu vou colocar Tá Aqui é bom Fúria Fúria eu posso colocar No lugar dos Não Tá bom Eita Como é que só de épico Mentira Não tem só épico Tem 4 6 épico Aqui Olha Tanto de épico Que meu dedo Vamos colocar aqui A fúria Quero colocar Essa fúria Tava querendo dinheiro Para colocar a fúria Agora vou colocar a fúria Pronto Coloquei Vamos jogar só mais uma Né Para todos ficarem Na adrenalina Vamos ver como que vai ser Nossos combos agora Nossos combos Hardcores Já vamos Atacar aqui Não vou jogar fúria ainda Já que custa tanto assim Eu já vou proteger aqui Aí eu já jogo aqui Uma fúria Olha Já ficou bom Já ficou bom Já ficou bom Não sabia que era tão bom assim Não sabia que era tão bom Cara Já Fizemos um regaço Ali na torre do cara Eu vou atacar aqui Deixa aquilo virado Uma limpa Deixa eu beber Beber Meu bebezinho Meu bebezinho Recheinar Assim Igual e tal Voltar Deixa ela Deixa ela Concentrar lá Ai Filho da mãe Queria que ela Concentrasse Naqueles lá Para não tirar muito dano Mas Até agora Um dano assim Bem Bem negativo Já vou tacar Os negócios aqui Como Ele foi esperto Mas eu não vou ligar Só não quero que ele Destrói Eu Ai Jogou a fúria No príncipe dele Tá bom Vamos jogar aqui Tem que jogar fúria Nossa Que bota Antes que acabar Antes que acabar Antes que acabar Antes que acabar Entra 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 Não deu tempo Véi Como dele foi destruído Pois ele jogou para separar Mas ainda vai ver como Ele mata Umas Grandonas A do rei Sem sucesso Ainda bem Essas Bom Deus Vamos lá Espera carregar O cão dele gastou muito Então Aqui Aqui Aquele famoso Para dar aquela Adrenalations Aqui Aquela Adrenalations Aqui E aquele Esse deck Meu Tá bom Esse daqui Velho Espelho Olha Obrigado Gabriel Então Gente Esse foi o vídeo Para mostrar para vocês Meu deck Queria estar comprando Aquela Fui Comprei E ganhei Duas cartas Novas Muito Obrigado Por assistir Esse vídeo Falou E Tchau